Oi pessoal, meu nome é Karina Dugonski, estamos aqui na nona edição do seminário da Hap Day e o meu tema foi Halloween com várias técnicas. Confira um pouquinho com a gente, vai lá! Oi pessoal, eu sou Edson Quinta, minha aula foi tema fundo do mar e a gente fez algumas esculturas, tá? Eu agradeço bastante a Hap Day por me dar esse apoio, essa oportunidade, agradecer muito os alunos. Fala pessoal, eu sou o Victor Gabriel e o tema da minha aula foi Jardim Encantado. Jardim Encantado 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 Jardim Encantado